As imagens são de Cleverson Constantino, o Lucas Rocha já está posicionado e eu tô vendo que tem bronca, hein? É mais um homem perigoso que é retirado das ruas aqui da região, Lucas. Pois é, Passei, tem carro, tem arma, tem munição, tem tudo, né? Centro de Operações Policiais Especiais e a gente fala ao vivo do COP em mais uma operação em que este homem aqui, ó, o Márcio foi preso, tá grudada aqui a carteira de motorista que ele usava, Márcio Rogério da Silva, né, Passei, calma lá, não é esse o nome dele. O homem usava um monte de nome falso e praticava diversos crimes na capital paranaense. Acabou de colocar aqui, o doutor Rodrigo Brown colocou aqui pra gente o nome de verdade dele, Márcio Aparecido da Silva, mandado de prisão, tem até o número aqui do mandado de prisão, ou seja, é um homem com uma extensa ficha criminal, nesse caso aqui, ó, prisão preventiva decretada na forma do artigo 312 do processo penal, ou seja, ele foi, foi pedido a prisão dele, mas doutor, boa tarde, muito obrigado por receber a gente, mas não foi só um crime que ele cometeu, quando que, como que vocês prenderam ele, como que chegaram até esse homem que é perigoso e tem essa extensa ficha criminal, por favor, boa tarde, doutor. Boa tarde, exatamente, o marginal aí de extrema periculosidade, envolvido com quadrilhas aí de roubos a banco, então o COP está sempre tentando coibir essas quadrilhas, tanto que nós tivemos aí uma grande redução nesse tipo de crime aqui em Curitiba, explosões, até mesmo maçarico, estamos aí constantemente combatendo essas quadrilhas, e esse rapaz aí, nós tivemos informações da participação dele em dois roubos aí que chamaram a atenção aqui na região metropolitana. A gente tem vídeo, é isso que a gente tem um vídeo, inclusive, né, a gente está mostrando aí, tenho certeza que a produção já colocou para mostrar, tem um vídeo dessa ação dos criminosos, doutor. Sim, ele é suspeito de participar de um roubo em Colombo, no começo do ano, em fevereiro, onde a agência foi atacada durante o dia, durante o expediente bancário, com vítimas, reféns, clientes, funcionários, onde causaram um grande terror, saíram atirando para cima, fizeram reféns, tiros aí. Exatamente, não foi aquele assalto de noite com explosão, foi o roubo a banco da maneira antiga mesmo, quando os bandidos entram, rendem todo mundo, ameaçam com terror. Exatamente, uma Caixa Econômica Federal em Colombo, e agora, no final do ano, em outubro, também teve um assalto igualzinho, em São José dos Pinhais, uma Caixa Econômica Federal, atacada do mesmo jeito, com os bandidos entrando em plena luz do dia, ameaçando todo mundo com armas de grosso calibre, e acabando levando o numerário. Então, nós estamos aí de olho nessas quadrilhas, acabamos identificando o Márcio como suspeito de participar, ele é para ser o rapaz que está com a blusa azul, conseguimos localizar a sua residência ali no bairro Boa Vista, o pessoal da investigação aqui ficou fazendo levantamentos, alguns dias conseguiu confirmar a real identidade dele, e quando ele levava o lixo ontem acabou sendo abordado, imediatamente tentou apresentar o documento falso aqui para os policiais, que já sabiam da sua real identidade, mas recebeu voz de prisão, imediatamente localizada uma arma calibre 38, com a numeração suprimida. Essa arma aqui, né? Ah, ele tirou a numeração, é? Sim. Olha só, raspada a arma. Aqui uma arma com a numeração suprimida, e também, já aprofundando a diligência, acabamos localizando esses dois veículos aqui, de grande valor. Esse Ford aqui, esse Jeep, doutor, esses dois carros, né? Exatamente, são dois veículos de alto padrão, de alto valor, esse Ford Fusion aqui foi roubado há cerca de dois dias aqui na nossa capital. Foi roubado há cerca de dois dias. Atenção, telespectador do Tribuna da Massa, esse carro foi roubado há cerca de dois dias, e estava em posse do tal do Márcio, é isso, doutor? Exatamente, ele já está com placas aplicadas, ou seja, com placas aí de outro carro idêntico, quando você checar ele na rua, ele vai dar um outro Ford Fusion branco, sem alerta de roubo, o Renegade também, então nós temos suspeitas aí que esses veículos seriam usados em alguma ação de roubo a banco nos próximos dias, e acabamos descobrindo aí que o rapaz é um cliente aí, um marginal já de carteirinha, com sua carreira criminal já desde antes de 2005, possui prisões, mandados de prisões, sempre por roubo, corte ilegal de arma, uso de documento falso e receptação de veículos roubados. Você citou um aí que eu quero entrar nesse assunto contigo, Passaia, presta atenção, telespectador do Tribuna da Massa, presta atenção, eu já mostrei para vocês que ele estava usando um documento falso, tá? É Márcio Rogério da Silva, ele estava atendendo como Márcio Rogério da Silva, mas o verdadeiro nome dele ali é Márcio Eduardo, é qual que é mesmo? Márcio Aparecido. Márcio Aparecido da Silva, o nome real. O cara é tão, deixa para lá o adjetivo que você coloca, mas é tão corajoso, vamos colocar assim, que ele estava usando um outro nome, e com esse outro nome, sobre esse outro nome, pesava um processo, doutor, e ele respondia por um processo, um processo correndo na justiça, com o nome falso, é isso mesmo, doutor? É, exatamente, o marginal acaba usando vários nomes aí na carreira criminosa, e nós tivemos aí informações confirmadas, já que ele foi preso na metade do ano, em quatro barras, permaneceu autuado em flagrante, com o nome falso, ninguém percebeu aí que se tratava de um nome frio, foi processado no Poder Judiciário, só que no dia 20 de agosto, ele e mais os companheiros de cela, cavaram um túnel em quatro barras, e acabaram se evadindo, foi o Márcio e mais oito detentos, empreenderam fuga através de um túnel cavado lá, ou seja, é um marginal aí, com todos os artigos aí do Código Penal quase em sua ficha, que costumeiramente atua em quadrilhas de rouba-banco, utiliza documentos falsos, sempre de posse de armas de fogo, e também responde aí diversas broncas com vários nomes. Perfeitamente, vamos mostrar aqui, para quem está em casa, não conhece, esses carros são de alto padrão, vem aqui comigo, Cleverson Constantino, para a gente mostrar o interior do carro, não é coisinha pouca, não, ele rouba carro de luxo, não rouba, eu, por exemplo, tinha um Gol, é, 97, aos três anos atrás, Passaia, foi roubado também, mas ele não gosta, ele gosta de carro de luxo, olha, dá uma olhada, eu mostrei o Jeep, mas dá uma olhada nesse aqui, é automático, banco de couro, tem aquele painelzinho lá, bonito, para mostrar o GPS, tudo, mas não é carro, pouca coisa não, viu, Passaia, é carro de alto padrão, esse homem roubou, esses dois carros de alto padrão, estava com esse carro, colocou placa fria, aliás, o cara, em nome frio e placa fria, o cara é especialista, as duas placas são frias, e ele já tinha, e que eu contei aqui com o doutor, três nomes frios, que ele usou, doutor, eu sei que ele está na audiência de custódia, e é por isso que a gente não consegue mostrar, nesse momento aqui, para o telespectador do Tribuna da Massa, a cara dele, senão ele estaria aqui, algemadinho, a gente ia mostrar para o telespectador, ele está na audiência de custódia, mas será que a sociedade pode ficar tranquila, que ele vai ficar preso dessa vez, doutor, porque é complicado, isso a gente, sabe, chega, tem hora que a gente perde a esperança, porque, pelo amor de Deus, como é que um cara desse fica na rua, doutor, isso que me deixa rebusado. Pois é, às vezes também temos aí, de sabores aí, na expectativa de manter marginais presos, mas infelizmente, não nos cabe aí questionar decisões do Poder Judiciário, mas nós torcemos sempre, nosso trabalho é sempre no sentido, de encarcerar esses elementos, e produzir provas, para que eles permaneçam muito tempo, aqui por enquanto, não confirmamos que foi ele que roubou, mas nós temos forte suspeita, que ele indicava os carros a serem roubados, e esses carros posteriormente eram passados para as quadrilhas, que as quadrilhas que explodem caixas e roubam bancos, não vão de carro mil, não vão de carro velho, eles gostam de usar SUVs, caminhonetes, carros de alto padrão, que possuem uma capacidade aí de fuga, uma velocidade, motores potentes, então... O empato aqui é a receptação do carro roubado com ele, é isso, doutor? Exatamente, estamos trabalhando agora em cima das vítimas, para ver se reconhecem ele como ladrão, mas geralmente esse pessoal é até meio covarde, e manda outras pessoas menores de idade efetuar o roubo, mas depois utiliza isso para crimes muito mais graves, incluindo os roubos a banco. Perfeitamente, eu queria mostrar de novo, produção, mostra para a gente o vídeo, esse vídeo é importante, é um flagrante, o morador de Colombo fez, o momento do assalto, em que o Márcio é suspeito de participar, e aí você ouve muitos tiros, ela narra, ela está falando, o pessoal está muito assustado, e daqui a pouco tem revém, ela narra, olha o barulho de tiro, um monte de tiro é ouvido ali, muitos tiros são ouvidos pela vizinhança, claro que assusta todo mundo, porque isso como o doutor Rodrigo Brown falou aqui, em plena luz do dia, tocaram o horror lá na agência bancária, então agora está preso, está na audiência de custódia, não depende do trabalho do COP, ele ficar preso ou não, mas na audiência de custódia, será que ele não é solto agora, né doutor? Não, esse não tem risco de liberação, pois ele possuía já, mandados de prisão preventivas, por outros crimes, tem fuga com documento falso, então, é uma ficha criminal muito extensa, então acreditamos piamente que não há nenhuma chance de liberação dele em audiência de custódia, tornozeleira eletrônica, nada que o valha. É muito importante essa época, ainda encarcerar esse tipo de gente, pois historicamente nós temos um aumento nos crimes patrimoniais, essa época que antecede as festas do ano novo, pois os ladrões também querem tirar férias, querem o décimo terceiro, querem ir para a praia no verão, então nós combatemos fortemente essas quadrilhas para que esses eventos aí não ocorram agora, nessa época e tragam mais segurança para a população. Doutor Rodrigo Brau, mais uma vez, muito obrigado, de novo conversando com a gente aqui, sempre atendendo gentilmente o Tribuna da Massa, ao vivo, aqui do Centro de Operações Policiais Especiais para o Tribuna da Massa, voltamos com você, Passaia. Valeu, Lucas Rocha, obrigado por enquanto, este é fera, é o nosso repórter que apresenta o Tribuna das Ruas, vai voltar daqui a pouco com mais bomba, hein? Falando, Márcio, nome frio, placa fria, e agora receba uma cela fria te esperando, também o que é o que você merece.